E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma videoaula do conteúdo top. Nesta videoaula eu vou explicar aqui como resolver o problema quando a gente clica no botão desligar o computador e simplesmente o computador não desliga, ele reinicia. Então eu vou deixar algumas dicas aqui de como solucionar o problema. Então primeiramente a gente vai clicar aqui no menu iniciar com o botão oposto. Vamos em pesquisar, vamos escrever solução de problemas. Vamos dar um clique. Agora vamos nessa opção aqui, aprimorar o uso de energia. Então chegamos nessa tela aqui de solução de problemas da parte de energia. Então vamos clicar em avançado, vamos deixar essa opção aqui marcada e vamos dar uma avançar. Se tiver algum problema ele vai mostrar aqui e corrigir automaticamente. Então essa aqui é a primeira opção que você pode estar corrigindo esse erro. Então vamos para o próximo. Vamos clicar em fechar e vamos para a próxima dica. A segunda dica, se não resolver com a primeira, talvez algum drive ou programa está causando esse problema. Então quando o computador entra no modo de suspensão, o Windows envia um sinal para todos os dispositivos para entrar no modo de suspensão. Mas se o drive está corrompido, pode não responder e pode impedir que o computador seja desligado ou entrar no modo de sono. Ou seja, no modo de hibernação. Resultando em um reinicio. Então como fazer isso? Você tem que limpar o estado de inicialização e tentar isolar o programa problemático ou o drive. Desativando um programa após o outro. Então eu vou deixar aqui alguns exemplos, programas conhecidos que possivelmente podem causar esse problema. São aquele programa da Gigabyte, On-Off-Charge, Trend Micro, Off-Scan e mais alguns outros. Então você vai ter que isolar um por um e tentar resolver. A terceira dica que eu deixo é verificar o Windows Update e garantir que você tenha instalado as últimas atualizações mais recentes. Incluindo drives de dispositivo também. Então você vai clicar aqui no menu iniciar, configurações, atualização e segurança. Aqui no Windows Update, verificar as atualizações. Verificado se está tudo ok, atualizações do Windows. É esta parte que é importante. Seu computador tem que estar atualizado com as últimas atualizações e também os drives também. Então vamos fechar aqui e vamos para a próxima dica. Se seu Windows está configurado para reiniciar automaticamente quando ele falhar devido a uma tela azul, talvez ele está falhando devido a alguma razão durante o desligamento. Fazendo com que reiniciar. Você pode então ver se isso ajuda. Então você vai apertar a tecla do Windows mais X. Então teremos essa tela aqui. Vamos clicar em sistema. Configurações avançadas do sistema. Aqui em propriedade do sistema, vamos em inicialização e recuperação. Então nesta opção aqui, você poderá estar desmarcando esta opção aqui. Reiniciar automaticamente e ver se resolve no seu caso. Ok? Desmarca aqui. Então essa é a dica. Vamos para a quinta dica. A quinta opção que eu deixo aqui é, vamos clicar com o botão oposto aqui no menu iniciar. Painel de controle. Vamos aqui em hardware e sons. Opções de energia. Você vai ver qual que está habilitado no seu aí. Equilibrado. Economia de energia. E alto desempenho. Então naquele que está habilitado no seu aí. Você vai aqui em alterar configurações de plano. Se você estiver usando notebook, vai aparecer opções diferentes aqui. Então se tiver a opção aí desativar inicialização rápida. Você desativa essa opção. Agora na opção aqui do computador. Vamos clicar aqui em alterar configurações de energia avançadas. E vamos nessa opção aqui ó. Botões de energia e tampa. Vamos dar um clique para abrir aqui. A ação do botão para ligar é barra desligar. Nessa opção tem que estar assim ó. Desligar. Na opção suspensão tem que estar suspender. Geralmente pode estar errado aqui ao contrário. Então corrija deixando desse jeito aqui. Dá um ok e fecha. A sexta dica que eu deixo aqui para você é. Que você precisa atualizar sua BIOS. Mas só faça isso se você é dominar esse assunto de atualizar BIOS. Se você não manja. Então eu sugiro que você entregue para alguém para fazer isso. Qualquer coisa que você fizer de errado. Você pode inutilizar o teu computador. Então entregue para alguém que tenha a maior experiência para atualizar sua BIOS. Na sétima dica eu deixo aqui se você depois de tudo isso que eu falei e deixei dicas. Se não resolver você precisa consultar o relatório de diagnóstico do Windows. Para ver se você encontre algo que possa lhe ajudar a corrigir esse problema. Então você vai clicar com o botão post aqui. E vai em visualizador de eventos. Aqui em visualizador de eventos vamos em logs do Windows. Aplicativo. E aqui no visualizador de eventos do Windows procurar ver se tem alguma explicação. Ou porque você clica no desligar. Simplesmente ele reinicia o computador. Então aqui tem que ter bastante conhecimento para analisar nessas diversas opções aqui. E ver se encontra algo que resolva o problema. Então essa seria a sétima dica. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se você gostou aí dê um gostei no vídeo aí. Se inscreva no nosso canal e até a próxima. Se inscreva no canal e ative o sininho 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 no canal.